Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E ó, eu tenho um recado rápido pra você aqui. Você tem dificuldade aí na hora de convencer seu cliente pra fechar uma venda? Pois é, um dos nossos alunos aqui do curso de eletricista, ele mandou uma mensagem pra gente explicando um ocorrido com ele e aí a gente foi entender o que aconteceu no caso dele e ó, o resultado foi bom demais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e dá um like nesse vídeo pra mim aqui. Vamos lá, que o Dicas Flash tá show de bola. Bom pessoal, esse aluno nosso, ele mandou uma mensagem pra gente falando olha, eu fui atender uma cliente e eu passei uma quantidade de informação pra ela, uma quantidade de informação técnica, falei sobre DR, DPS, fui lá, tirei foto, mostrei pra cliente as vantagens de fazer a instalação comigo e eu usei todas as técnicas que eu aprendi com vocês aí pra vender o meu serviço pra essa cliente. Só que essa cliente ainda não me ligou e eu não sei como é que... por que ela ainda não me ligou, será que eu convenci? E aí foi que a gente teve a ideia, o Eduardo, nosso diretor aqui, ele teve a ideia de ligar pra essa cliente, ele pediu o telefone dela e aí ligou pra essa cliente pra saber, né, como é que tinha sido o atendimento dele, pra ela avaliar pra gente como é que tinha sido o atendimento. Foi aí que a gente surpreendeu, né, o Eduardo foi e ligou, essa cliente falou que o atendimento foi ótimo, que ele passou muita segurança, passou confiança, só que ele começou a falar de algumas coisas técnicas e deu muita informação que acabou confundindo ela. Foi aí que a gente conseguiu entender o que a cliente sentiu dificuldade em entender também, né. Aí a gente pensou no seguinte, quando você vai atender um cliente, você tem que sim mostrar qualificação técnica, você tem que mostrar que você entende do assunto. Só que aí quando você começa a falar de DR, se você, por exemplo, chegar e falar não, eu vou instalar pra você aqui o DR, que é o dispositivo de proteção contra fuga de corrente. Olha, a maioria dos clientes são leigos na área elétrica, eles não vão entender o que é fuga de corrente. Então, eu sempre abordei dessa forma e é uma dica que eu dou pra vocês. Se você quer falar com o cliente que vai instalar um DR pra ele, você vai falar olha, eu vou instalar aqui um dispositivo que ele protege contra o choque elétrico. Se uma pessoa grudar numa tomada, num chuveiro, por exemplo, energizado, ela não tem como morrer porque esse dispositivo vai desligar sozinho o sistema. Ele vai identificar que tem alguma coisa errada e vai desligar. Se você explicar dessa forma que vai proteger contra o choque, já de uma forma mais simples, simplificar mesmo a ideia do dispositivo, o cliente vai entender. A mesma coisa é pro DPS. Se você chegar pro cliente e falar, eu vou colocar aqui o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Olha, quase ninguém sabe que surto tem a ver com descarga atmosférica ou manobra de concessionária. Agora, você fala, olha, eu vou pôr um dispositivo aqui que evita de queimar os equipamentos se tiver, por exemplo, caindo uns raios aí na rede. Já pensou? Cai um raio, vem cá e queima todos os seus equipamentos. Eu tenho um dispositivo aqui que ele não é caro e ele vai proteger tudo, sua televisão, sua geladeira. Tem gente que tem televisão e de 4 mil reais em casa. Então, um dispositivo de 30 reais não vai fazer diferença nenhuma, a proteção é muito pequena. Então, você convence o seu cliente falando valores, agregando o seu serviço e, principalmente, tomando muito cuidado pra você não entrar muito numa linguagem técnica, porque isso acaba causando desconexão do cliente. O cliente, quando você começa a falar muito técnico, ele começa a se assustar e ele pode partir pra outro caminho pensando que você tá querendo apenas valorizar a sua mão de obra. E não é isso que a gente precisa. Você precisa de valorizar a mão de obra, mas o cliente não precisa de perceber que você tá valorizando a sua mão de obra. Porque senão ele vai achar, você vai ver só valor, vai ver só preço. Então, essa é a principal dica. Simplifica pro seu cliente que, com certeza, vai aumentar as suas vendas aí. Dicas Flash de hoje fica por aqui. Aqui embaixo, vou deixar também, na descrição do vídeo, o nosso curso de eletricismo. Se você quiser conhecer também, te convido a lá conhecer. Grande abraço e até a próxima.